Música Boa tarde Solange, boa tarde Lucas, você que é a justiça? Hoje nós estamos aqui no bairro de Dom Pedro, região sul de São José dos Campos, na casa da dona Juliana, que comprou um imóvel da MRV e de lá pra cá tem tido constantes problemas. Dona Juliana, quando a senhora comprou esse imóvel? Foi no dia 8 de agosto de 2011, numa sede do posto da MRV lá em Jacareí, que eu fui numa feira no Vale do Sul e meu marido, e eles fizeram uma proposta pra gente conhecer lá em Jacareí, que seria no condomínio Vila Branca. Aí a gente foi lá, chegando lá a moça fez uma proposta, a gente conseguiu da proposta, aí eles ficaram ligando atrás, aí pro final, como no meu nome em juros ficaria mais baixo, eu e meu marido resolvemos aceitar o contrato e fazer no meu nome. Aí eu paguei direitinho, a gente deu uma entrada, parcelamos a entrada, dois meses a gente teve um problema em casa e eu não paguei. Depois a senhora não conseguiu pagar essas duas parcelas, a senhora entrou no site da MRV pra imprimir as parcelas de novo pra colocar em dia, é isso? Isso, aí eles tinham bloqueado o meu acesso. Aí passaram uns seis, sete meses, eles mandaram um e-mail pra mim, falando que o meu contrato teria acontecido um destrato. Eu tentei ligar, eu fui em vários postos da MRV em São José e meu marido, só que ninguém sabia nem explicar direito a situação que estava acontecendo com a gente. Aí o que eu fiz? Eu fui no PROCON, do PROCON eles me encaminharam pra defensoria pública e eu não conseguia advogado nenhum e a situação tá desse jeito parada ainda. Eu queria orientar, Solange, nesse caso, quando você não consegue pagar diretamente ao fornecedor, que você contrate um advogado e faça o depósito em juízo. É muito importante que você não fique em mora, não fique devendo. No caso da Juliana, tem um problema, o problema é claro, ela pagou uma parcela razoável. A MRV quer devolver quanto pra senhora hoje? Hoje eles querem me devolver mil reais. No total de quanto a senhora pagou? No total de 8.500, 9.000 reais. Então eles querem devolver mil reais pra ela, de 8.000 e poucos reais que ela pagou. Nós entendemos que não é justo. Agora nós vamos tentar contato com alguém da MRV e com alguém da imobiliária que vendeu pra ela também esse imóvel, pra tentar desfazer esse nó. Mas nós orientamos, quando você está em atraso, não consegue pagar direto por fornecedor, contrate um advogado, faça o depósito em juízo e não fique em mora. O importante é você não ficar devendo, pagar em dia. Se você não consegue pagar direto por fornecedor, contrate um advogado, faça um depósito judicial pra comprovar que você não está em atraso. Agora nós vamos sair daqui, nós vamos procurar a MRV e também o representante da imobiliária pra tentar desfazer esse nó todo, pra que em primeiro lugar, tentar que a Juliana consiga o seu imóvel e se ela não conseguir, que ela consiga receber a maior parte do que ela pagou. E se você quer justiça, envie teu e-mail para cristiano.com.br